Música Notícias Bandidos de São Paulo criaram a operação Lava Jato Falsa A ideia é um novo golpe para extorquir empresários em que os integrantes da quadrilha se passam por juízes e promotores ligados à investigação da Polícia Federal Uma das vítimas mais recentes da operação Lava Jato Falsa que entrou em contato à Rádio Bandeirantes O administrador que, desde fevereiro, recebia diariamente entre 4 e 5 telefonemas contou para a reportagem a insistência dos golpistas Nas ligações, um dos criminosos, fingindo ser um procurador federal exigiu mais de 3 mil reais de propina para segurar uma suposta investigação que seria iniciada Escute a conversa entre o golpista e o empresário Rádio Bandeirantes Agostinho Teixeira Tem golpe na Lava Jato, né? Ah, tem, né? Os golpistas, a bandidagem não perde nenhuma chance E não ia perder também a operação Lava Jato Mas a Lava Jato já não apresenta uma série de irregularidades que devem representar o maior golpe de corrupção no Brasil ou é outro tipo de golpe? É outro tipo de golpe Eles estão usando o nome da Lava Jato para extorquir empresários aqui em São Paulo A informação chegou aqui para a nossa reportagem Aliás, um dos empresários que foi vítima dessa ação entrou em contato com a gente aqui e funciona mais ou menos da seguinte forma Eles entram em contato por telefone com o empresário dizendo que são procuradores federais são desembargadores, juízes, enfim que falam em nome da Lava Jato que haveria uma denúncia contra a empresa da pessoa que está sendo abordada e aí é aquele malho, né? Se a pessoa concordar em pagar um por fora essa suposta fiscalização seria interrompida O empresário que entrou em contato com a gente é o senhor Anael Fael Ele é administrador de empresa aqui em São Paulo e contou pra gente rapidinho como é que foi o susto que ele levou quando ele recebeu o telefonema desse suposto procurador federal Vamos ouvir Eu recebi um telefonema de uma pessoa se dizendo ligado à Justiça Federal Ministério Público Federal o pessoal da Lava Jato me oferecendo uma série de vantagens mediante uma contribuição ele pedia a contribuição de R$ 3.200 R$ 3.200 E dava a nota fiscal e tudo dentro Em troca, o benefício que eu teria que ele estava exaltando basta nas fiscalizações dos últimos 5 anos da minha empresa que eu nem sabia que eu estava sendo fiscalizado Mas você não fez o pagamento? Não, não Tá, e como é que terminou essa história? Não terminou porque ele fica ligado aqui umas 4, 5 vezes por dia está pendente ainda Bom, isso começou em fevereiro então já temos 4 meses aí dessa ligação todo dia mais de uma ligação o empresário tentando se esquivar e esse suposto procurador federal se identifica da Atena como Ideu Sakamoto e foram tantas ligações que o empresário acabou gravando uma dessas conversas que é bem interessante o primeiro trecho que a gente vai ouvir aqui rapidinho é quando o suposto procurador o senhor se apresenta fala em nome de uma de uma associação dos magistrados federais para tentar justificar e induzir o a vítima a fazer o pagamento vamos ouvir o primeiro trecho Alô Alô Bom dia Bom dia, quem fala? Doutor Rideu Sakamoto Doutor Rideu? Sim Diga, doutor Rideu você me ligou ontem? Tudo bem, bom dia Querido estou te ligando não sei se eu recordo falei contigo o ano passado juntamente aqui ao Ministério Público Federal sobre aquela solicitação aquele preto aquela participação conosco que é o nosso associação dos magistrados federais aqui pelo MPF e poderíamos contar com você naquela participação naquele apoio Qual órgão que é mesmo? É da Associação dos Magistrados Federais aqui junto ao MPF que é um órgão que é dirigido aqui com demais embarcadores procuradores e juízes federais Bom, o apoio que ele fala a participação é grana mesmo ele vai pedir nesse segundo trecho 3.200 reais em dinheiro e ele diz claramente que se a vítima o empresário concordasse em pagar a fiscalização contra a empresa dele ficaria suspensa Eu falei com o pessoal aqui, inclusive já vi baixo do sistema da auditoria da fiscalização Qual auditoria? É, por área federal junto aqui à área federal dos últimos 5 anos mas é claro o senhor é amigo da casa então amigo dos meus amigos são meus amigos também Só por curiosidade eu estou para ser fiscalizado é isso? Não, a fiscalização porém já está dado como feito como concluído como encerrado eu estou basicamente dando trabalho aqui como concluído o senhor está livre da fiscalização só como eu disse não está livre da nossa amizade entendeu? Entendi Como é que é a contribuição? A participação a contribuição ela está no valor de 3.200 reais você não vai pagar mais nada perante qualquer pedido de participação juntamente pela Justiça Federal do Estado de São Paulo e pode trabalhar se chegar por mais 5 anos eu quero ver É incrível a gente ouvindo assim fica até se perguntando se tem gente que cai nesse tipo de golpe mas tem Datena tem muita gente que cai sabe por que cai quantos caíram às vezes o cara pega uma empresa em extrema dificuldade e o cara não sabe mais o que fazer não que ele tenha cometido alguma fraude fiscal mas ele fala assim poxa é tanta coisa que acontece com a gente será que esses caras descobriram alguma coisa que eu não fiz algum dinheiro que eu esqueci de pagar ou deixei de pagar é a mesma coisa que o golpe do sequestro relâmpago minha filha sua filha está aqui aí aparece alguém gritando e tal nós vivemos sob a érdia do medo e hoje em dia o cara sabe que quanto mais honesto ele é quanto mais diferente do Joesley aquele bandido do Ike Batista aquele bandido que eles já são bandidos mesmo e saem beneficiados e tal quanto mais diferente esses caras forem mais dificuldade o cara tem e as vezes ele fala pelo amor de Deus vão fechar minha empresa eu não fiz nada mas vão fechar minha empresa e aí o cara acaba caindo nesse golpe pagando um dinheiro que as vezes ele não tem nem para pagar funcionário essa é a realidade não é porque o cara é desonesto não que está com medo de ser investigado mas é que é tanta bandalheira que tem nesse país que o cara fala assim olha de repente esses caras vão partir para cima de mim e vão fechar minha empresa e as vezes caem nesse golpe infelizmente não é isso mesmo e tem assim tem tanta legislação federal estadual municipal é tanta cobrança é tanto imposto é tanta taxa que é difícil mesmo para quem tem uma empresa e vive para pagar o imposto posso fazer uma pergunta da interatividade do ouvinte da área bandeirantes eu duvido que não tenha um cara que tenha caído nisso aí eu duvido e se caiu por favor pode ligar para onde o Ana Nery 99048756 se quiser contar a sua história pode ligar no 3742 1049 3742 1049 da Atena seja ああ que a que a a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL